E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitaronline.net E eu quero falar a minha experiência como reaprender a tocar como canhoto Sobre quais os acordes que pra mim estão sendo os mais difíceis pra reaprender Pra mim, o que tá sendo mais complicado é o Dó maior Esse aqui E por incrível que pareça, o Ré maior Na hora da troca, eu tô sentindo uma grande dificuldade em fazer o Ré maior e o Dó maior O Sol, até que nem tanto, né? O Lá maior, mais ou menos, né? Nem tanto O Mi maior, tá bacana? Mas não tanto, assim Pra mim, realmente, o que achei complicado foi o Ré, por incrível que pareça Então, tô revendo, interessante isso, tô revendo como é que funcionam as coisas Estudando de novo, né? E pro iniciante Então, tô passando uma música, Laís Labonita, pra uma aluna minha Que eu simplifiquei, ela tá em Dó sustenido menor, né? Só que... Ó, até que tá saindo um pouquinho de pestana, né? Mas eu simplifiquei pra Lá menor, porque essa minha aluna é iniciante, tá? E aí, ela tem as seguintes trocas, ó Lá menor Esse é o ritmo, mais ou menos, da música, né? Aí depois vem um Sol Opa Aqui, desculpa Aí Lá menor, ó Aí depois vem um Fá 7+, que é pra simplificar, na verdade Aí vem um Dó Aí Dó de novo Aí o Sol maior Aí volto pro Lá menor Aí a segunda parte vem Lá menor Aí Sol Aí vem um Ré menor Não achei tão difícil o Ré menor, não Mais ou menos Porque o meu dedinho tá encostando muito ainda na corda aqui de baixo Aí vem o Dó Aí o Sol Aí o Fá 7+, Aí repete Fá 7+, Aí Lá menor Então eu tô batalhando agora pra trocar os acordes, né? Isso Agora eu tô sentindo uma É um outro Uma outra etapa agora do meu estudo Passei uma semana Tentando acertar o meu dedo, né? Principalmente fazendo um, dois, três, quatro Confesso que essa semana eu tô pegando pouco na guitarra como canhoto, né? Tô tirando algumas músicas pros alunos, né? Então eu acabei deixando um pouquinho de lado a guitarra pra canhoto aqui Eu tô aproveitando aqui pra dar uma passadinha aqui, ó Então esse exercício é essencial, né? Tem que ter paciência pra repetir mesmo, né? Então pro iniciante, esquece ainda a escala Esquece tudo esse negócio porque Por exemplo, se eu aprendo a fazer a pentatônica Que todo mundo aprende a fazer Na internet, né? Eu não vou saber como aplicar isso aqui, né? Então desencana disso aqui Primeiro, trabalha a questão motora mesmo A questão braçal da coisa Porque assim, existem duas etapas no estudo, né? A primeira etapa é aquela em que a gente tem que acostumar a mão a fazer movimentos Então é motor mesmo, sabe? É exercício físico É exercitar músculos que nunca foram exercitados E isso não é fácil Mas se tu repetir Tá vendo aqui, ó Eu tô entrando na minha segunda semana Hoje completou uma semana que eu comecei a estudar como canhoto Mas percebe que eu já tô conseguindo conversar aqui com vocês E tocar alguns acordes aqui, ó Ainda tô trocando com muita dificuldade Ainda tá encostando um dedo Onde não é pra encostar e tal Tá saindo meio truncado o som Mas o meu dedo, ele precisa desse momento, digamos assim De aclimatação Ele precisa sentir Que Ele vai sentir dor No começo Depois ele vai se acostumando Vai se acostumando Até que chega uma hora que ele se adequa Ele se encaixa De alguma forma ou de outra Ele se encaixa Tá legal? Então assim Dica pra quem tá começando É não desista Continua estudando Continua repetindo Eu sei do que eu tô falando Porque essa minha aluna pegou o violão há muito tempo atrás Uns dois meses Três meses atrás, eu acho Pra tocar essa mesma música La Isla Bonita Depois agora ela voltou a pegar de novo Interessante que ela ficou meses parada Mas como ela tinha treinado um pouquinho uns meses atrás O Lá menor Na hora que ela fez o Lá menor Saiu Saiu Simplesmente saiu Por quê? Ela repetiu lá atrás E o dedo fixou Então existe uma memória musical Uma memória de reconhecimento dos movimentos E de sensação também O instrumento, guitarra, violão Ele é muito sensorial A gente sente muito Quando a gente bate aqui Ele vibra E vibra no nosso corpo E essa mão sente Essa mão sente E o corpo sente Então tem que estar em contato com o instrumento Se a primeira semana foi difícil Cara, não importa Ah, mas não estou tocando nem assim, Daniel Repete E repete E repete Pega aquela meia horinha Não estou falando de uma hora Estou falando de meia hora De treino Pega lá Se inscreve no curso de guitarronline.net Porque lá eu ensino exatamente O passo a passo Pra quem está começando Exatamente Até como segurar a palheta Está lá As bases musicais Enfim Está tudo lá Então as inscrições estão abertas Curso de guitarronline.net Está aqui na descrição Então assim Repete Repete Eu tenho meu aluno Emerson Que virou um case Aqui do curso de guitarronline.net Porque ele começou Tocando com velocidades estratosféricas A música Super rápido E não tinha sentido o ritmo Ele fazia o movimento certo Fazia os acordes corretos Mas Fora do tempo da música Agora Depois de 5 meses fazendo o curso Ele já está conseguindo sentir Opa Eu estou sentindo as músicas Fora que ele já está Ele está super avançado Na verdade Porque ele já pegou Escala maior Pentatônica Agora já está entrando em tríade Só que o problema dele Era a ansiedade Então É o problema dele E o problema de muita gente Ansiedade Música Ajuda A trabalhar Ansiedade Inclusive Para quem tem problemas Sérios com ansiedade Mesmo Que tem gente Que precisa até Tomar um remédio Para controlar a ansiedade A música ajuda Claro Precisa de um incentivo E eu estou aqui para incentivar Estou aqui para ajudar E quem quiser Contar com a minha ajuda Eu estou aqui disponível Está legal Tem o grupo aberto Do curso Que está O link está aqui O convite para entrar no grupo Está aqui Na descrição Tem Lá vai ser o meu WhatsApp Então tu entra no grupo Pode falar diretamente comigo também Tem o site do curso CursoDeGuitarOnline.net Tem um chat lá Que tu pode conversar comigo também E tem também O Facebook Tem o Instagram Várias formas de falar comigo E o próprio YouTube E aí Fala comigo que eu te ajudo Se tu és canhoto Agora eu posso te ajudar De forma muito mais Fiel Digamos assim Porque agora Eu estou entendendo A tua dificuldade De tocar como canhoto De tocar no instrumento Para desto Sendo que tu és canhoto Está entendendo? Então Enfim gente É isso Espero que tenham gostado do vídeo Eu sei que ficou um pouquinho Mais longo do que o normal Mas Para quem está começando Essa palavra de incentivo É muito poderosa E eu estou aqui Exatamente Para te ajudar A sair do ponto Zero Para ir Avançando 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 E realizar finalmente O sonho de tocar Guitarra ou violão Então é isso aí Gente Um abraço E até o próximo vídeo O próximo vídeo